Fala galera, beleza? Paulo aqui na área, vou gravar pra vocês com esse tanquil aqui é o F1318 1518, desculpa é que me pediram na linha 108 aqui do mapa campo grande, beleza? o campo dele não tá configurado, então vai ter que ser aqui mesmo no teclado mas vamos lá linha 108 é aquela que tem a pão como não tá configurado aqui a gente tem que fazer na mão mesmo tá na hora da gente sair, tamo até atrasado inclusive parei bem longe né do ponto olha esse aqui, esse acho que é F1318 ou F1518, não sei se aguenta subir opa, gente eu não tenho controle de preagem, desculpa eu acho que vai ser difícil subir esse aqui hein tô vendo de segunda ele reclama a gente vai subir gritando mesmo esse de segunda ele sobe se esse de segunda ele não vai não, sai do primeiro se esse quando ele tá assim, imagina aquele grandão né e aqui já vai né e aqui já vai ter alô 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 ai gente, ela tá reclamando aqui a de terceira Isso aí, sem reclamar A gente vem aqui, ó Cortou, bateou, passou Bom dia, bom dia Ai meu Deus, desce muito não Ele só sabe os morros de primeira, é isso? Oh, né? É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tentar subir aqui de segunda, né? Segundo aí, não tô curtindo muito não Seu de primeira, não é mesmo E saindo fumaça E aí, lasqueira Ó, pegou 12 aqui Vamos ver se tá cá na segunda e já vai Não, ele não aguenta Tem uma fumaça que tá saindo Vai quebrar Aquele porro ali, acho que ele não vai mais dar subir não Aquele porro ali, acho que já desenhei pra primeira metade do ponto Ih, gente Não vai não Melhor a gente fazer o recurso mágico que o MSI tem, que é o quê? Isso aqui, ó A gente só adianta pra cá Vai, pessoal E quanto mais tá enchendo, mais cuidado ele tá ficando, né? Ah, você não vai subir esse aqui? Mentira, gente Mentira, gente Ele só sabe assim, será? Ih, gente Deixa eu ver onde... Ah, tá perto já Isso aqui você já subiu, hein Vai, 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 vai Mas assim, né? Vai devagar, vai devagar mais só Tá quase, filho Tá quase Vamos pôr lá Com força Tá chegando já Não percepcione Agora vai, de uma vez só, hein Será que foi? Ah, miserável Esse morro Esse morro não vai subir na volta, não Esse morro que a gente vai descer agora, ele tem que subir também É, gente, aqui não vai subir não Aqui a gente vai ter que usar aquele velho macete aqui, né? Porque, gente, não adianta ficar insistindo, ele não vai subir É que a gente vai subir até aqui, né? E virar de novo e descer É, como é circular, todo mundo pega ele aqui do lado agora Bora, gente Bora, gente Sai do terceira Sai do terceira Porque a gente é louco Ah, não Ela tem que ir Aí, ó É, é Não aguento Não aguento É, é É É, é É É, é É, é E acelerando até o talo Solta o freio e subi um pouquinho Vai, Fio, vai! Gente, o bom está acabando, meu Deus! Vai, agora vai, agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Não tem a russa agora, hein? Não tem a russa agora, não tem a russa agora! Não tem a russa agora! Não tem a russa agora! Não tem a russa agora, não tem a russa agora, não tem a russa agora! Não tem a russa agora, não tem a russa agora, não tem a russa agora! Não tem a russa agora, não tem a russa agora, não tem a russa agora! Não tem a russa agora, não tem a russa agora, não tem a russa agora! Não tem a russa agora, não tem a russa agora, não tem a russa agora! E chegamos Subiu, gente, subiu Morrendo, morrendo, mas subiu Ah, mentira, você pega o ônibus aqui Pra dar a volta ali, malhaça Gente, vocês estão vendo que amarelou Quando eu passei Vou dar uma puzinadinha aqui E chegamos É isso aí, gente Obrigado por assistir até aqui É nóis, valeu, falous É nóis, valeu